Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês, compartilhar com vocês um pouquinho de uma história, né, de como que eu conquistei o meu primeiro apartamento aqui em Rio das Ostras sem um real, literalmente. Uma vez eu mostrei, né, eu fiz um vídeo mostrando aqui no canal o tour no meu apartamento, esse apartamento tá alugado, né, e eu prometi pra vocês que um dia eu ia contar como que eu consegui comprar aquele apartamento sem um real, literalmente. Esse dia chegou, já é tarde aqui, já são oito e pouca da noite, quase nove horas da noite, mas eu tô assim, eu cheguei da loja muito tarde, muito cansada, mas eu estou transbordando de alegria. Por que que eu tô transbordando de alegria? Porque finalmente eu consegui assinar a escritura do meu apartamento, gente. Isso aqui significa muito pra mim. Por que significa muito pra mim? Porque é um sonho, né, concretizado, é um sonho realizado, e se tem uma coisa que, uma qualidade que eu acho que eu tenho, boa, é que eu sou persistente. Gente, eu não desisto. Quando eu sonho com algo, eu quero alguma coisa, eu persisto naquilo até dar certo. E esse apartamento foi um sonho, e hoje tá com essa escritura na minha mão, é assim, a realização, né, de um sonho. Embora eu não moro lá no apartamento, mas é um apartamento que eu posso alugar e me traz uma renda mensal. Enfim, eu cheguei em Rio das Ostras com dois filhos, né, sem trabalho e morando de aluguel. Eu tinha minha casa em Itaboraí, mas eu resolvi deixar minha cidade de Itaboraí e vim morar em Rio das Ostras com as crianças. Um belo dia, eu estava no supermercado Extra, e eu fui abordada por uma moça chamada Elaine. E ela se apresentou, né, muito sorridente, muito simpática. Ela falou assim, ah, você já tem imóvel aqui em Rio das Ostras? Você tem casa própria? E eu expliquei que não, que eu tava morando há pouco tempo na cidade, e que eu também não tinha possibilidade, né, de tá financiando o imóvel. Imagina, era uma realidade muito distante. Eu vim de Itaboraí, né, eu tinha minha casinha lá, mas eu não tinha renda pra comprar um apartamento, imagina. E era assim, esse apartamento, tava na planta ainda, muito bem localizado, e ela falou, não, vamos lá, eu vou te mostrar, quem sabe você não pode comprar e tal. E eu fui, né, aí cheguei lá, ela mostrou tudo, e aí eu expliquei pra ela, e ela falou, olha, infelizmente, eu não posso comprar. Mas ela falou, não, mas me dá o seu número, e aí nós trocamos telefone. Eu fui pra casa, nossa, sonhando, né, falei, ah, seria tudo de bom, imagina, eu comprar esse apartamento pertinho da praia, fui sonhando, eu sempre fui sonhadora, gente. Eu sempre sonhei muito na minha vida. Tá aí uma coisa que eu sempre fiz muito é sonhar, ainda faço, né, sonho muito. E aí, passou-se, né, uns dois, três dias, eu encontrei com uma amiga minha. Essa minha amiga, Andréia, a gente nem tinha amizade, assim, de muito tempo, porque eu tava, eu tinha poucos meses morando na cidade. E comentei com a Andréia, falei, ah, amiga, eu, na época, eu falei pra ela que eu tinha ido ver, né, esse imóvel da construção, esse empreendimento, e que eu achei maravilhoso. Ela falou, ah, porque você não compra? E aí eu expliquei, falei, não, não tem como comprar, porque não tem como comprovar renda. Eu trabalhava, né, muito, por sinal, mas eu não tinha como comprovar renda. Eu falei pra ela, vai ser impossível. Eu tava com o processo também de separação, de divórcio, eu falei pra ela, ó, tudo contra, não tem como comprar. Ela falou, não, não seja por isso, não vai perder, não. Essa vai ser sua casa aqui em Rio das Ostras. Pode usar o meu nome. Você não pode comprar o meu nome? Aí eu pensei, falei, como que eu vou comprar o seu nome? Ela, ah, usa o meu CPF. Depois, quando você acabar de pagar, você passa pro meu nome. E eu, ela confiou em mim, e eu também confiei nela, né? Falei, tá, ela mais em mim do que eu nela, né? Aí eu peguei todos os documentos dela, enviei pra Elane e falou, olha, eu vou, a minha amiga me ofereceu o CPF dela pra eu comprar no nome dela. Elane falou, ah, então vamos fazer no nome dela. E foi aprovado. Gente, ok, foi aprovado, só que foi um apartamento na planta. Então, eu precisava pagar as intermediárias, né? Que são aquelas, aquela entrada, né? Que eles parcelaram pra mim. E depois eu tive que pagar, quando ficou pronto o imóvel, um ano e meio demorou pra ficar pronto. Eu tive que pagar as chaves. Então, eu tive que trabalhar muito, 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 muito pra conseguir honrar, né? Com todos os compromissos do apartamento. Enfim, consegui pagar todas essas intermediárias, né? Peguei a chave, fui morar no apartamento. Fui muito feliz lá naquele apartamento. É um apartamento que eu, assim, que eu amo. Eu tenho um, né? Porque foi, assim, meu primeiro imóvel. Uma coisa que você compra, né? E tá pagando com tanto sacrifício. Só que eu tinha uma preocupação. Porque como eu usei o CPF dessa minha amiga, né? Que foi, assim, uma pessoa muito generosa comigo. A André, ela tem essa qualidade, sabe? Uma qualidade, assim, que eu acho muito importante. Ela é uma pessoa muito generosa. Então, pra ela ajudar, ela não mede muito esforço. O que ela puder fazer pra ajudar a pessoa, ela faz. E não é só, assim, a mim, ela conhecia há pouco tempo. Então, ela confiou muito em mim. Hoje, eu não sei se pra qualquer pessoa ela faria isso. Mas, na época, eu acho que Deus acabou usando, né? A Elaine, né? Primeiro, pra me oferecer esse imóvel. Depois, a Andréia, pra me emprestar o nome dela, né? O crédito dela, pra poder financiar o meu imóvel. Mas, aí, eu queria muito quitar o apartamento. Mais rápido, né? Eu não queria esperar 15 anos. E, pra poder quitar o apartamento. Pra liberar, né? O nome dela. De repente, ela queria, se ela quisesse, né? Comprar um imóvel pra ela. Apesar que ela já tem casa própria. Mas, eu não sei. Às vezes, a pessoa tem um outro desejo. Ou quer financiar alguma coisa. Então, eu queria muito que tá o meu apartamento. Aí, trabalhei bastante. Fui pagando. Pagando as parcelas. Trabalhando muito. E, depois, eu conheci o Moores, né? Conheci o Moores. A gente ficou junto. Enfim, a gente casou. E, aí, o Moores resolveu também me abençoar. Gente, Deus sempre coloca pessoas na minha vida. É claro que eu trabalho muito. Que eu trabalhei muito pra correr atrás. Porque eu acho que não adianta nada. Deus não te abençoa se você é dentro de casa. Esperando cair do céu. E isso não acontece. Eu creio muito, quando você tem um desejo, né? Você tem um sonho. O que Deus faz é te dar força e saúde. Mas, se você não correr atrás, nada acontece. E, como eu falei, eu acho que, assim, uma qualidade que eu tenho... É complicado você falar de qualidade. Mas, eu acho que eu sou muito persistente, né? Eu acredito muito nas coisas. E, mesmo quando dá errado, eu tento fazer dar certo. Eu não quero saber, entendeu? Mas, quando eu tenho um sonho, eu vou atrás até conseguir. Então, no final, o Moores falou assim... Ah, vamos... Vamos terminar de quitar o apartamento. Então, eu nem acreditei. Então, pela terceira vez, né? Eu fui abençoada pela Elaine, depois pela Andrea. E, no final, o Moores me ajudou. E, a gente conseguiu quitar o apartamento. E, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque era uma coisa que eu pagava, né? Todos os meses eu trabalhava. E tinha aquela responsabilidade de pagar, aquele compromisso. E o Moores acabou me ajudando no final. E eu quitei o apartamento. Então, finalmente, eu tenho a minha escritura do apartamento no meu nome. Então, eu queria muito estar dividindo isso com vocês, né? Porque eu acho que possa servir de estímulo, de incentivo, de inspiração. Muitas pessoas falam pra mim... Ah, você não deve falar nada da sua vida pessoal nas redes sociais. Eu acho que você não pode... Você tem que saber o que você vai falar. Eu acho que quando você conta, né? Algo que você passou, que você conseguiu conquistar. Também serve... Não é só olhar o lado negativo disso. É claro, as pessoas falam... Ah, mas pode despertar inveja. Mas também pode despertar esperança nas pessoas. Então, eu prefiro acreditar que um vídeo desse... Eu acredito que um vídeo desse possa despertar mais esperança do que propriamente, assim... Ah, uma inveja. Ah, ela tá querendo aparecer falando que comprou o apartamento. Não é nada disso. Não é por vaidade. Esse vídeo não é... Eu não quero contar, né? Que eu peguei a escritura do meu apartamento, que eu assinei. Não é por vaidade, nem por arrogância, nem por querer. É pra realmente servir de inspiração. Pra você aí que tem um sonho, que tem um desejo, não sabe como vai realizar. Acha que é impossível. Nada é impossível. Tudo que você sonha, tudo que você deseja, você é capaz de realizar. Basta você perseverar, ter perseverança, né? Força, foco e não desistir. Porque só vence aqueles que não desistem. Você já viu alguém ganhar alguma coisa? Quem desistiu? Se desistiu, é perdedor, né? Só vence aqueles que persistiram, insistiram e chegaram até o final. Então, eu queria muito estar dividindo esse momento com vocês. Tô bem cansada. Cheguei, tomei um banho, botei uma blusinha pra deitar. Mas eu falei, ai não, eu preciso compartilhar esse momento de alegria com vocês. Tô toda atrapalhada, porque essa semana eu tô me organizando pra ir ver meu amor, né? Ver humores. Então, muito trabalho na loja, muito trabalho com os envios. Mas eu tô bastante satisfeita. E queria muito compartilhar esse momento com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Gente, me segue no Instagram. Verônica Riso, Quintal e Jardim. É assim que você me encontra lá. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, tá? Pra você me acompanhar lá no Instagram. E coloca aí nos comentários se já aconteceu, se você tem alguma história, algum sonho, né? Que você conseguiu realizar. Assim, uma coisa que você nem imaginava. E de repente, Deus te deu condições. Você conseguiu. As coisas caminharam pra um lado. E você conseguiu conquistar, né? Aquele sonho seu. Ou se você tem esse desejo. Conta pra mim. Coloca nos comentários. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.